Alimentos ultraprocessados como nuggets de frango, sorvetes e cereais matinais estão associados à morte prematura e a problemas de saúde, constataram novos estudos. As descobertas não podem ser interpretadas como prova definitiva de que esses alimentos fazem mal. No entanto, foram baseadas em uma série de testes, que indicam que os alimentos ultraprocessados realmente induzem pessoas a comerem excesso. A categoria mais baixa é alimentos não processados ou minimamente processados, que incluem frutas, legumes, leite, carne e leguminosas como lentilhas, sementes, grãos como arroz, ovos e em seguida, vem os alimentos ultraprocessados, que passaram por um maior processamento industrial e muitas vezes tem uma infinidade de ingredientes em sua composição, incluindo conservantes, edulcorantes ou intensificadores de cor. Exemplos desse tipo de alimento incluem carne processada, como salsichas e hambúrgueres cereais matinais ou barras de cereal, sopas instantâneas, bebidas açucaradas, nuggetes de frango, bolo, chocolate, sorvete, pão produzido em larga escala, refeições prontas, como tortas e ptsachakis que substituem refeições para cada 10 mortes entre os que comeram menos alimentos ultraprocessados, houve 16 mortes entre os que comeram mais alimentos desse tipo, mais de 4 porções por dia. As taxas de doença cardiovascular foram de 277 por 100 mil pessoas por ano entre aqueles que consumiram os alimentos mais ultraprocessados, comparados com 242 por 100 mil entre aqueles que comeram menos. Os estudos identificaram um padrão entre alimentos altamente processados e problemas de saúde, mas ainda não conseguem comprovar com 100% de certeza de que um provoca o outro. Maior que eles reduzem a ingestão de alimentos mais saudáveis, como frutas e legumes, da dieta afinal, por que comer uma banana quando você pode tomar sorvete? Victoria Taylor, nutricionista senior da Fundação Britânica do Coração, diz, já recomendamos que as pessoas adotem uma dieta de estilo mediterrâneo, que também inclui muitos alimentos minimamente ou não processados, como frutas, legumes, peixe, nozes e sementes, feijão, lentilhas e cereais integrais. Diz ela, medidas como tributação maior e restrições de comercialização de alimentos ultraprocessados para desencorajar o consumo devem ser consideradas. O médico Gunther Koli, professor associado de nutrição e saúde da Universidade de Hidin, no Reino Unido, diz que os estudos são importantes e justificam uma investigação mais aprofundada. Diz ele, não é óbvio porque o salame é considerado ultraprocessado, mas o queijo, que muitas vezes requer consideravelmente mais etapas de processamento e aditivos, não é? A classificação combina uma ampla gama de alimentos com impactos potenciais muito diferentes sobre a saúde, o que limita sua utilidade como base para recomendações nutricionais.